E o desemprego no país caiu para 12% no segundo trimestre deste ano. A queda foi de 0,7 ponto percentual. Números do IBGE mostram que a população ocupada também cresceu. E o número de trabalhadores com carteira assinada registrou a primeira alta desde 2014. O mercado de trabalho brasileiro mostra um avanço bastante expressivo em termos de volume de ocupação. A população ocupada cresceu no ano 2,6%. Esse é o maior resultado, a maior variação da série desde o início da pesquisa em 2012. Outro destaque que a PNAD contínua do IBGE traz é o aumento expressivo da carteira de trabalho na comparação trimestral. Depois de 20 trimestres, ou seja, depois de 5 anos, a carteira de trabalho volta a subir. Mostrando um resultado bastante favorável no mercado de trabalho.